Eu vou chegando no freestyle, meu parceiro é tranquilão Rimando o cookie no estipando com satisfação Bagulho é muito sério, eu tô pronto pro combate A camisa tá legal, menos a calça do restart Esse bagulho que é muito louco, meu irmão Veja como o Johnny faz a improvisação Essa moda é legal, eu sou Johnny pristaleiro A calça de restart é a bota do estaleiro Tá muito estranho E esse bagulho é a blusa, né, do seu tamanho Menor, veja como é que eu já faço improvisado Brusa lá da grande abessa, pegou a emprestada por faz nada Mas tá suave, tô tranquilão Vamos com o Johnny pra fazer improvisação Cê sabe, mano, que eu tenho argumento Brusa grande abessa, dá vocês FMV aí dentro Já vai sobar uns passos pra verdade Eu puxo na sagacidade Peraí Primeiro rodo, direito, direito, poste, MC, tudo 45 segundos Oi, Deus Falando é minha roupa, meu mano Mas em uma mina você conquista Agora eu compro pra você Meu mano, vai ficar na pista Porque hoje o Johnny rimando Cê vai ficar na pista Tá dando uma distilista Devia dar uma conferida no seu dentista Aí, primeiramente É se pode Meu mano, sabe que não pode Cê bate de frente comigo, meu mano Eu pensei que ele aqui é meu suporte Eu falo pra tu Tu vem gastar os meus pés Meu pé preto e grande pra caralho Igual de um anão de Senhor dos Anéis Aí, quem tá querendo me gastar Meu mano, agora se se pode Eu chego, meu mano, cê sabe que agora comigo aqui você não pode Cê nunca viu o filme, meu mano Porque você não é sagaz Só que você é viadino É Senhor dos Anéis Pelo visto, é o Senhor dos Anéis Aí, agora eu bato de foda Aí, pode ser sempre meu mano Eu bato de frente contigo E agora cê fica pompando Senhor dos Anéis, meu mano Gassudo na sensação Quebou o anel Verdade, verdade, porra Coé, Gepinho, porra Tira o verdade aí, porra Bate, porra Bate, porra Cê quer gastar o meu estilo Então aguenta o ataque Seu pé russo pra caralho Bateu quantas lojas O papo é reto, mano Genta o ataque do jeito que tem cragudo Pedro e o gulho era com crack Aí, papo é reto Meu mano, na moral, eu chego no dialeto Nem adianta falar que eu sou o Kino X é pai do Naruto Sabe que é isso, mano Papo é reto, nem vem falar de Naruto pra um clon Gasto nessa missão Ué, Johnny Aí, Johnny, no Naruto Jutsu, municlone dos dentes Também aí, meu mano Eu sigo contra o dente Agora se pode, meu mano Cê sabe que seu verso nunca surpreende Tá cheio de dente, meu mano Eu falo pra tu Deve ter dente até no olho do cu Aí, o papo é reto Falo pra tu, meu aliado Deve ter até dente Do céu, da boca E do céu, ser retardado Segundo rolo de rio entre rio Comendo o rapo Jury Vê, 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 vô, cara É a montanha dos perdidos, rapaz Vaná lá na montanha dos perdidos Seu pai deve tá por lá Tô agulha muito sério Deixe o Johnny improvisar Veja como que eu chego Só pra te matar Aí, não adianta ficar nervoso Acha seu pai lá na montanha e fala Ah, precioso Tá de sacanagem Veja como o Johnny chega aqui Que é mó viagem Vem, ó Tu se submeteu É seu dos anéis Pelo visto perdeu o seu Tô agulha muito sério Deixa eu te falar Vem, deixa pra caraca Deixa eu te explicar Menor, sabe que eu sou verdadeiro Também tem desta pica É o famoso morde-crelo Vavulha muito sério Vem, pega a visão Veja como o Johnny faz a improvisação Menor Agora a casa cai Senhor dos anéis Até o senhor dos anéis tem pai Caralho Caralho Rapaziada Primeira batalha Na terceira fase E semifinal Primeiro finalista Sai daqui MC Johnny Contra MC Kimishi Então pra barulho Quem gostou da rima do freestyle Do MC Kimishi Barulho Barulho Para quem gostou da rima do MC Johnny Barulho MC Johnny MC Kimishi De novo, de novo Deixa o circo pegar fogo nessa porra Limão Barulho Quem quer ver terceiro Oh 4x4 Como é o costume da batalha do tanque Um minuto e meio 30 minutos pro Johnny O que começa aqui Não Desculpa, eu não entendi Barulho 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 Tá tendo a bolsinha? É Eu tava batendo o arde O Johnny te atrapalha Só não batida a sua casa Que sua casa é casa de palha Esse barulho que é louco Eu mando sem carro O louco mal assoprou a sua casa E sua casa voou Não é de palha meu mano sem xilique É de palha pique Porque eu peguei tua pima E meti o meu palme pique Aí Aí ligado o mano Nem sei se você entende Trocadilho Era pra tua mãe ter trocado de filho Sou verdadeiro E era pra você tomar vergonha E trocar porra do barbeiro Barulho que é muito sério Você já tá perdido Seu pai tá procurado Que ele é foragido Ué meu mano Tranquilão Agora pronta Tá procurando um matemático Pra ser excelente Fazer uma conta Aí tá perreta Que essa porra É matemática impossível Não precisa nem ser pra Com meu mano Não tá nesse vídeo Menor Eu sou MC Johnny Impossível você ter Na sua assinatura O nome do seu pai Seu pai tem o nome É um bagulho parecido Você não é danadinha Porque eu sinto em pai Você tá fudido Ué meu mano Você não põe medo Você quer me gastar portando Quintamente de gesso O papo é reto É uma nota e eu não paro Tanto dente pra caralho Essa porra aí deve usar Verdura de cavalo Eu não sei que tal Eu não sei que tal Eu não sei que tal Eu não entendi porra nenhuma Que você falou Bagulho que é muito sério Menor Eu tenho algo preto Você tá mais embolado Do que o seu nascimento Não quer me gastar Eu não paro sua antária Você tá mais embolado Do que a sua arcada dentária Aí o palco é reto Tá fudido Eu falo pra tu Bruno Bruno Tô falando a tua língua Zubumafu Porque é assim que é Barulho para quem gostou mais da rima do MC Gnuchy Vai pra barulho quem gostou da rima do MC Gnuchy Quem vota pra um não vota pra outro Barulho para MC Gnuchy Barulho MC Gnuchy MC Gnuchy Barulho